Salve rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do canal PlaySaud. Hoje galera, estou aqui fazendo mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje é a pedido de um parceiro aí do canal, Jamerson Alves da Silva. A dúvida dele é o seguinte, ele está com uma caixa trio e está com o módulo DS800 para fazer a instalação na casa dele. Ele está em dúvida de como fazer a ligação do Sub e a corneta e o Twitter na saída do módulo. Então eu estou fazendo esse vídeo aqui para dar uma fortalecida, para ajudar ele aí. Mas antes, quero pedir para vocês que não é inscrito no canal, desce aí embaixo, deixa aquele like se gostou do vídeo e se inscreva no canal, beleza? Para fortalecer a gente aí também. Bom, então aqui é o seguinte, eu vou mostrar aqui para vocês como fazer a ligação do alto-falante da corneta do Twitter no DS800, tá? Fique ligado. Bom galera, então aqui é o seguinte, a gente está com o nosso DS800 da Taramps, certo? Se vocês observarem aqui, ele tem aqui esse pino aqui, que está escrito Power, tem três pinos aqui, os três primeiros aqui, escrito Power, RAM e negativo. Esses três pinos aqui é para fazer a ligação, para acionar o módulo, para o módulo estar ligando. Então aqui, a gente tem o mais, que é o positivo da bateria, que é o que vai lá no mais da bateria. Esse RAM aqui, é naquele fiozinho azul que tem atrás do seu aparelho. Se o seu aparelho tiver mais de um fio azul aí, você vai procurar o fio azul com lista branca, tá? Então aqui, negativo, você pode estar fixando na lata do carro, certo? O fio RAM é o azul que eu falei para vocês do rádio. E aqui, o mais aqui é o negativo, tá? Lá na bateria, lá no positivo da bateria. Agora vamos aqui, ó. O sub-bubina dupla, como esse módulo aqui, ele dá 4 onzes em bridge, se o seu for canal de 2 onzes, ele tiver marcado aqui, ó. Você pode ver que ele tem um jumperzinho aqui, aqui em cima, certo? Marcado 2 onzes e 2 onzes, 2 onzes por canal. Só que se você ligar em bridge, ele vai dar 4 onzes, tá? Então você não pode estar ligando um falante-bubina dupla, tipo as duas bobinas ligadas em bridge. Então para você poder ligar em bridge, você vai ter que jampear. Tá vendo aqui, ó? A gente tem 4 pinos aqui no falante-bubina dupla, no painer. Você vai pegar um pedacinho de fio e vai ligar esses dois pinos do meio. Você vai ligar o vermelho aqui no preto do outro lado aqui, ó. Você vai jampear os dois do meio. Aí vai sobrar o negativo de uma bobina e o positivo da outra bobina. É aí que você vai puxar o fio, ó, o fio paralelo, para poder estar ligando em bridge. Independente se o seu falante for duas bobinas de 2 onzes ou duas bobinas de 4 onzes, você vai ser obrigado a fazer esse jumper aqui, ó. Senão tem por onde escapar. Tá? Se for bobina 2 mais 2, vai ficar melhor. O som vai ficar um pouco mais forte do que o bobina 4 mais 4 ligado em série, tá? Mas é o único jeito que você tem para ligar. Não dá para ligar em paralelo as duas bobinas. Senão você pode danificar o seu módulo aí, beleza? Então ligou aqui, jampeou esses dois pinos do meio com um pedacinho de fio, ó. Vai descascar o fio, jampear aqui. E aqui, ó, você vai puxar o preto negativo e o vermelho positivo, um de cada bobina. E vai vir aqui, ó. O fio que você ligou no vermelho lá, você vai ligar nesse pino aqui, ó. Vai ligar no pino positivo da saída 3, tá? Se você olhar aqui, você vai ver, ó. O primeiro pino aqui da saída 3 é positivo. E o negativo, que é o que está no pino preto do sub, você vai ligar aqui no negativo da saída 4, tá? Vai sobrar um pino no meio aqui, ó. Você pode ver que está até sem o parafuso. Agora a corneta e o tweeter, você vai ligar, vai puxar o fio, né, da corneta. Vai puxar o fio do tweeter. Você pode fazer a junção dentro da caixa, certo? Você pode ligar os dois juntos num fio só. E ligar aqui na saída 1, ó. Positivo da saída 1 e negativo da saída 1. Vai pegar o positivo aqui. E o pino do meio, que é o negativo, tá? Você não vai ligar em brinde a corneta e o tweeter. Porque senão vai muita potência aí pro seu drive, pro seu tweeter. Pode queimar muito fácil aí o seu drive tweeter. Então, o sub você vai ligar em brinde. A corneta e o tweeter nunca ligam em brinde, tá? Você liga no canal 1, positivo do canal 1 e negativo do canal 1, que é o pino do meio. Você vai ignorar o terceiro pino aqui da saída 2, certo? O tweeter e a corneta, você pode estar fazendo um jumper dentro da caixa ali, puxando um fio só pra fora, que nem eu fiz aqui. Ou você pode puxar um fio de cada um, se você achar melhor. Lembrando que se você for fazer o jumper, você tem que emendar o fio antes do capacitor, tá? Não pode pegar lá no terminal da bobina. No terminal da bobina do drive. Você tem que fazer o jumper, fazer a emenda antes do capacitor, que se você fizer depois do capacitor, a carga dos dois equipamentos, que seja o drive e o tweeter, vai estar sobrecarregando um capacitor só. E se você fizer isso depois do capacitor do tweeter, não vai sair voz na corneta, vai afinar muito a corneta. Então você liga o fio na corneta, põe o capacitor bonitinho. Aí antes do capacitor, você descasca o fio e faz o jumper pra jogar pro tweeter. Aí lá no tweeter você coloca o capacitor do tweeter, beleza? Bom, galera, espero que tenham entendido aí de como fazer a ligação do falante bobina dupla no módulo e da corneta e do tweeter no módulo. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui como fazer a regulagem pra cada um deles, beleza? Bom, se vocês observarem aqui, a gente tem duas chavinhas. Uma que faz o corte pra saída 3 e 4, que é a saída que a gente ligou o sub, tá? Se você ligar o sub na saída 3 e 4, você vai fazer a regulagem aqui na saída 3 e 4 pro sub, certo? Então aqui, ó, a única regulagem que esse módulo tem é essa chavinha aqui de pré-regulagem. Você vai escolher uma aqui. Você não tem como ajustar ela, é uma frequência já pré-ajustada, certo? Então no caso aqui, ó, pra gente, a regulagem do falante, a chavinha do canal 3 e 4, que é onde você ligou o falante, você vai deixar no LPF. Essa chavinha tic-tac aqui de três posições, você vai deixar no LPF, certo? Aqui, ó, a chavinha do tic-tac aqui da saída 1 e 2, que é onde você ligou a corneta, você vai deixar no HPF, tá? Que é a frequência mais alta que esse módulo pode te oferecer, que é o início de frequência mais alta que ele pode te oferecer. Então o ideal pra corneta e pro tweeter, lembrando que você vai ter que usar o capacitor, tá? Na corneta e no tweeter, porque ele não tem o corte adequado aqui pro tweeter e pra corneta, então você vai ter que usar o capacitor. A chavinha do HPF, a chavinha da corneta aqui, ó, da saída 1 e 2, onde você ligou a corneta, você vai deixar no HPF. E a saída 3 e 4 aqui, você vai deixar a chavinha no LPF, tá? LPF é sub, é low pass, e HPF é frequência alta, que é high pass, beleza? Você só vai ter que tomar um pouco de cuidado aqui com o ganho da corneta, tá? Não aumente muito aqui, ó. Aconselho você a aumentar o seu rádio lá até o 30 mais ou menos, deixa aqui tudo no zero, aumente o rádio até o 30 e vai ajustando aos pouquinhos aqui, ó, até uma posição aqui que você vê que tá no limite, no limite ali da distorção, tá? Antes dele começar a distorcer, se você perceber que ele começou a distorcer, você volta um pouquinho aqui, ó, pra ele tocar ali até o volume máximo ali no 30, no limite da distorção, sem distorção, beleza? Aconselho você a ajustar assim, ergue o volume do rádio até o 30, com os ganhos aqui tudo no zero, deixa o level no zero e vai aumentando aos pouquinhos, até você conseguir o resultado ali que você vê que a corneta tá tocando bem e não tá forçando, não tá distorcendo ali o seu som, beleza? Bom, então esse é o vídeo de hoje, espero que tenha ajudado aí nosso parceiro, espero que tenha ajudado mais pessoas aí, e se você gostou do vídeo, galera, já sabe, deixa aquele like, se inscreva no canal, forte abraço!